E aí, como vai? Eu sou o Anderson, esse aqui é o Trino de Metal, e esse vai ser o espaço onde vai rolar uma overdose de metal nacional. A ideia é simples, juntar banda, público, artistas e de todo tipo de gente envolvida com metal nacional. Nesse primeiro episódio a gente vai ter entrevista com o Márcio Blasfermento, a gente falou muito sobre arte, claro, e também sobre a valorização dos artistas reais na cena. Reais, hein? Tem também o Papo com a Declínio, falando sobre o trampo dele 100% de It Yourself, e pra amarrar tudo isso a gente vai ter lista de lançamentos do mês, indicação dos seguidores da vitrine com o nosso Vox Poplar, vai ter também o Sangue Fresco com destaque de banda nova, então, bora.